E aí, tá pensando em quê? E aí, mano? Eu sempre falei aqui dos motoristas que dirijam os carros olhando pro celular e botam a nossa vida em risco, né? Nossa vida que eu falo, motociclista, ciclista. Agora eu tenho visto nego de moto olhando pro celular com essa onda de aplicativo aí, a pessoa faz o trajeto inteiro digitando no celular. Mano, quando você tá de moto olhando pro celular, a vida que você tá colocando em risco é a sua. Deus fez a sua cara na frente da sua cabeça que é pra você andar olhando pra frente. Se fosse pra você andar olhando pro lado, ele tinha feito sua cara aqui, ó. Tem coisa que distrai que é melhor você parar e olhar. Você vai olhar, menina bonita? Você quer ouvir uma música? Você para a moto e olha. Viu? Preste atenção no que você tá fazendo. Outra coisa, o cara chega na frente do endereço que ele tá procurando ele começa a olhar pros lados assim, ó. De repente ele resolve que a casa que ele tem que entrar ali, ele entra. Se vem um cara nem aí, que tem um monte de motorista de carro que não tá nem aí pra você, você sabe, né? Se o cara vem aí, o cara te atropela. Viu? Esse quem vos fala é ninguém nada, ninguém menos que João Danica. E a minha intenção aqui é plantar uma semente no seu coração pra ver se a gente consegue diminuir o número de acidentes de trânsito. Agora, se quiser prestar atenção no que eu tô falando, também presta. Se não quiser também, vou fazer o quê, né? Vou enfiar o bagulho dentro da sua cabeça, também não consigo, né? Eu só vou fazer o quê, né? Eu também tenho seu coração, né? Eu sou. Eu sou. Eu sou.